Vamos fazer as primeiras impressões de Porto do Iguaçúno. Ó, um real tá valendo... Fala, meus amores! No vídeo de hoje, vamos fazer as primeiras impressões de Porto do Iguaçúno. Então, vou mostrar onde comer, onde fazer o câmbio, vou apresentar aqui o centro de Porto do Iguaçú e também o marco das três fronteiras do lado de cá da Argentina. E eu vou começar o vídeo daqui da frente, ó, do Terminal Rodoviário de Porto do Iguaçú, onde provavelmente você vai descer, caso esteja vindo, de Foz do Iguaçú. E aqui no entorno do rodoviário, você vai encontrar praticamente de tudo em termos de facilidade. Você tem um sub aqui, caso queira lanchar, tem uma padaria, desse outro lado aqui você tem farmácia, tem restaurante e aqui embaixo tem um lugar pra você fazer o câmbio. E a primeira dúvida que vai surgir, levar real ou peso argentino? Onde fazer o câmbio? Aqui em Porto do Iguaçú, eles aceitam real praticamente em todos os lugares. Contudo, apesar de parecer cômodo, quando você paga em real, o valor pago no final das contas chega a ser quase que o dobro se você tivesse pago em pesos argentinos. O ideal mesmo é você fazer as contas e verificar o que está mais interessante, porque é muito simples. Primeiro, você precisa saber qual que é a cotação do real para peso argentino. Da última vez que eu fiz o câmbio, onde eu estou indo novamente, um real estava valendo 180 pesos. Então, pra cada real que eu dava pra essa pessoa, ela me devolvia 180 pesos argentino. Eu vou dar o exemplo do passeio de catamarã, que eu vi quando eu fui com o Guerro, aqui do Rio de Janeiro, que eu esquito, onde eu faço câmbio, passear de barco no Rio Paraná. O catamarã, o passeio, de uma hora, estava custando 5.500 pesos argentino ou 60 reais. Você poderia escolher qual moeda pagar. Só que se você pegar esses 5.500 pesos e converter ele pra real, basta você pegar os 5.500 e dividir por 180, que é quanto estava a cotação aqui, vai dar 30 reais. Então, o que é mais interessante? Vale mais a pena você pegar 30 reais, trocar aqui no Euro que eu esquito, que vai valer 5.500 pesos, que ele vai te entregar, e você pagar lá em entrada, ao invés de chegar lá e pagar 60 reais. Uma economia de 50%. Essa diferença é porque alguns estabelecimentos utilizam o câmbio oficial e outros o câmbio Blue. O câmbio Blue, também chamado de câmbio paralelo, é uma forma não oficial de trocar dinheiro por uma cotação muito superior ao câmbio oficial da Argentina. E a diferença não é pequena. O câmbio paralelo, ele chega a pagar mais que o dobro do que o câmbio oficial. Acabei de fazer o câmbio ali novamente e a cotação ainda permanece 180 pesos argentino pra cada 1 real. E eu dei uma pesquisada aqui, a cotação oficial, ela tá em torno de 70 pesos argentino para cada 1 real. Olha só a diferença que é. Mais que o dobro. O peso, ele tem sido valorizado a cada dia que passa, na medida que vai aproximando as eleições presidenciais aqui na Argentina, que inclusive é domingo que vem. E os argentinos, eles buscam no dólar e até mesmo no real, uma proteção contra a inflação. Uma inflação muito forte, muito parecida com o que o Brasil viveu na década de 90. Chegando a ter variações de mais de 100% nos preços durante o período de um ano. Por isso que você vai encontrar também, além das casas de câmbio, outros estabelecimentos que fazem o câmbio paralelo. Como o El Quiosquito, que foi a melhor cotação que eu encontrei aqui em Porto Iguaçu. E por isso que tem sido muito mais interessante trocar o real por peso aqui na Argentina. Pra vocês terem uma ideia, uma loja oficial no Brasil, ela está pagando 162 pesos pra cada um real. Uma loja oficial aqui na Argentina, ela está pagando 167 pesos pra cada um real. Já o El Quiosquito, ele está pagando 180 pesos pra cada um real. Essa diferença de 18 pesos do El Quiosquito pra loja oficial no Brasil, ela pode parecer pequena quando você compara apenas um real. Mas se você trocar 100 reais, essa diferença chega a equivaler a 10 reais. E caso você precise fazer o câmbio de mil reais, essa diferença chega a 100 reais. Essa foi uma excelente dica pra você economizar. Aproveitar que a gente está aqui próxima rodoviária, e já vamos falar como se deslocar dentro de Porto Iguaçu. A Companhia Rio Uruguai é a responsável pelo transporte urbano aqui em Porto Iguaçu. Ela também é responsável pela rota até as cataratas e caminho também onde ficam as principais atrações turísticas aqui de Porto Iguaçu. Temos ônibus de 15 em 15 minutos e a passagem custa 1.300 pesos argentino. Mas caso você queira um pouco mais de conforto e flexibilidade, aqui na esquina, próximo, do lado do subway, tem um ponto de táxi. Pra ter uma ideia de comparação, a corrida daqui até lá nas cataratas daria 7.500 pesos argentino. E lembra que você tem que considerar ida e volta, tanto pro ônibus quanto pro táxi. Dentro do terminal de ônibus, na parte superior, também tem essa sala de serviço aqui de atendimento pra táxi. Eles têm a tabela ali e o valor pras cataratas aqui também custa 7.500 pesos argentino. Provavelmente você quer saber também aonde almoçar. Uma opção que a gente tem é aqui na padaria, onde eles servem comida à quilo. Eu também cheguei a almoçar aqui na padaria, ó, que o prato bonito tem muita variedade, bem mais que ali ao lado do terminal. Aqui é 300 pesos mais caro, o quilo tá 4.800 pesos, o que dá aí mais ou menos, que é 20, 25 reais, mas vale super a pena. Esse meu prato aqui, ó, tá bem bonito, deu 3.000 pesos, pouco mais aí de 15 reais. Temos uma segunda opção ao lado do terminal de ônibus, que é a parrilha e restaurante parador de edite. O buffet, o quilo, está saindo a 4.500 pesos argentinos. Aproveitei e já parei aqui no parador de edite pra almoçar e meu prato deu um pouco mais de meio quilo, o que deu 2.500 pesos argentino, o que equivale a mais ou menos 14 reais. Nossa, satisfeito. Cheguei aqui fora, tá crescendo uma chuvinha bem fininha. Aí eu vou fazer uma hora e vi que aqui do lado tem uma gelateria. Olha só, chama cremolate. Eu vou entrar ali pra conferir e ver o que tem de bom. Desde cheguei aqui com o Ediguaçu, eu tô doido pra tomar um milkshake. E aqui ele tá custando 1.800 pesos, o que equivale a 10 reais. E você pode escolher até 3 sabores que tem entre esses vários aqui. Eu não sei se o milkshake aqui é diferente, mas ele é mais aguado. Ele não tem a textura do sorvete, do milkshake aqui do Brasil. Ele parece mais uma vitamina, mas ainda assim é muito gostoso. E aproveitar que estamos falando de comida, você deve se perguntar também aonde jantar em Porto Iguazú. Saindo aqui do terminal de ônibus e caminhando no sentido contrário ao Poço Shell, existem várias opções de steakhouse. Só lugar chique. Só nesse pedacinho aqui que eu caminhei já passei por 3 churrascarias. E agora eu tô passando em frente a Pia Série. Inclusive tem um cardápio aqui na frente aqui. Vamos dar uma olhadinha. Por 9.900 pesos, isso é praticamente 50 reais. Você come com um bife chorizo aqui, ó. A moda argentina. E o lugar aqui é bem bonito, bem chique. Isso aqui é à noite. Nossa, fica bem legal. E o valor das steakhouse aqui é praticamente o mesmo. Inclusive vou deixar aí na descrição o link do cardápio digital do color parrila e pizzaria. Caso vocês queiram explorar mais o cardápio ou até mesmo comparar os preços. Apesar de ter um supermercado em frente o terminal rodoviário, o horreiro do El Quiosquito onde eu fiz o câmbio, ele me indicou continuar aqui nessa rua onde tem um supermercado que é o que tem melhor variedade e o menor preço aqui em Porto Iguaçu. E aqui no caminho tem esse restaurante La Rueda que parece ser bem famosinho e é muito bonito, tá? E o supermercado ele fica aqui do outro lado da esquina do Poço YPF. Ele chama Rota 17. Vamos dar um confere lá nos preços. Segunda a sexta é esses horários aqui e ao sábado esse horário aqui de baixo. Domingo não abre. Eu não vou cozinhar aqui lá no Rocio porque está muito barato almoçar na rua e eu economizo tempo. Mas vou mostrar o preço de algumas coisas aqui só para vocês terem uma ideia. Ó, vinho Benjamin R$ 1.870. e você tem outras opções em torno de R$ 1.500. Precisando de pasta de dente ó, essa daqui ó de 90 gramas está saindo R$ 635. Só não vi variedade, ó. Pasta de dente só tem essa aqui da Closap. Sabonete também poucas opções, ó. Dove, Lux e Rexona ali que eu vi. Vou aproveitar vou pegar esse aqui ó da Rexona nunca vi. Achei bem interessante. Está R$ 335. Ó, macarrão estilo parafuso R$ 517. O molho de tomate está custando R$ 251. Ó, o leite está aí ó na faixa de R$ 459. Todas as terças tem desconto de 10% nas verduras. Aquilo da banana está R$ 890. Aquilo da maçã R$ 790. Peguei esse iogurte aqui como referência ó, está R$ 645. Esse suco de caixinha aqui está R$ 655. Aqui ele tem esse refri aqui ó chama Manaus R$ 589. Essa garrafa de 2 litros e R$ 250. Ele está R$ 1.389. E a minha percepção foi que algumas coisas estavam com preço legal e outras nem tanto. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E o que eu percebi aqui foi que assim você vê escassez de produtos nas prateleiras talvez pela situação inflacionária que eles vivem então você vai ver assim você vai encontrar um pouquinho de cada tipo de produto mas você não vai ver tanta grande variedade de um mesmo item. E apareceu uma promoção ali na tela a carne de costela está saindo a R$ 2.600 pesos o que equivale a menos de R$ 15. E o legal é que aqui eles aceitam um Pix em reais e eles estão fazendo o câmbio a R$ 170 pesos argentinos para cada R$ 1. Então um pouco menos desfavorável que o Elkioski está onde eu fiz o câmbio que ainda está permanece aí sendo a melhor opção. Ao invés de retornar por aqui que foi a rua que a gente veio lá do terminal rodoviário eu vou descer essa avenida grande para a gente ir mais para a área central. No entorno desse quarteirão você vai ver muita farmácia também então pode ficar despreocupado se precisar comprar uma remédia mas vai ter aqui farmácia. E olha que legal passando aqui do lado dessa praça percebi que ali tem um hospital daqui de Puerto Iguaçu. E interessante que lá do lado do Rosso onde eu estou o Cataratas de Esrosso tem um hospital turístico e acho sempre legal saber reconhecer esses pontos estratégicos caso você venha precisar. Outro dia eu compartilhei no Instagram esse lugar aqui que chama Plaza Pueblo que é tipo uma praça temática mexicana ao redor tem algumas lojinhas de roupa também mas achei bem interessante que o cardápio vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas preço aqui tem essa promoção aqui dois drinks por um 3 mil pesos que dá aí 16, 17 reais e aí você pode escolher cada um desses drinks aqui aqui também tem alguns combos só que eu achei um pouquinho caro esse combo taco aqui ele dá 4 mil e 800 pesos que dá aí mais ou menos entre 27 e 30 reais achei bem legal a decoração do lugar nesse ponto que eu cheguei se eu quebrar a direita pra contornar o quarteirão eu vou pegar a avenida que vai me levar pro ponto central aqui de Puerto Iguaçu onde é o fervo a noite e também fica a feirinha no final dessa rua mas eu vou deixar pra ir lá à noite quando tem um movimento pra vocês verem como que é e eu vou continuar descendo aqui essa avenida grandona porque ela vai me levar até a principal praça aqui onde fica os artesãos que é a Plaza de San Martins e logo em seguida continuar descendo ainda mais um pouco até chegar o marco das três prumadeiras aqui do lado argentino e essa aqui é a Plaza San Martins e aqui nessa rua aqui descendo logo à direita quando a gente chega na praça é a rua que dá acesso lá na Marina aqui de Puerto Iguaçu caso você queira fazer o passeio de catamarã como hoje é terça-feira eu não sei se eles vão estar aqui à noite quando eu estiver voltando do marco das três prumadeiras se tiver eu mostro pra vocês mas geralmente eles vêm pra cá no finalzinho da tarde a noite aí vi o rapaz montando ali o stand dele provavelmente eles vão estar aqui quando eu voltar do marco das três fronteiras aí eu mostro mais ou menos o que vocês vão encontrar aqui na pracinha e vão seguindo aqui a avenida e eu amo a cidade de Puerto Iguaçu ela é toda rústica muito bem arborizada você sempre vai ver árvores nas ruas e ela tem umas casas no estilo mais colonial que traz todo um charme aqui pra cidade e o que você pode estranhar aqui é que quase todas as pessoas que dirigem moto elas não usam capacete prontinho cheguei no rito três fronteiras o marco das três fronteiras aqui do lado argentino e foi uma caminhadinha bem tranquilinha lá do centro do terminal de ônibus até aqui são dois quilômetros e setecentos metros o que leva aí uns trinta minutinhos de caminhada agora caso você seja com preguiça de andar e queira economizar também e vim de ônibus tem um lance que te deixa aqui na portinha você pega o ônibus em frente à padaria próximo ao terminal de ônibus e a passagem custa 150 pesos e logo nessa parte inicial aqui do rito três fronteiras tem essas feirinhas aqui vendendo um monte de coisa mas não se engane achando que as coisas aqui vai ser o melhor preço aqui é um ponto que é muito turístico então as coisas tendem a ser um pouco até mais caras do que lá no centro eu dei um confere ali nos preços o chinelo estava seis mil pesos o que vale aí é mais ou menos trinta reais caneca stully estava doze mil pesos que dá aí mais ou menos uns sessenta reais e uns chaveirinhos ali estava variando de mil e quinhentos pesos até três mil pesos o que vai aí de sete a dezesseis reais caneca eu compraria lá no Paraguai que eu vi a vinte reais chinelo acredito que talvez no Paraguai seja bem mais barato e lembrancinha eu deixaria para comprar no centro de Porto Iguaçu que com certeza vai ser mais barato também e nesses lojinhos você vai encontrar muitas ervas também condimentos erva mate eu dei uma olhada ali na caixa de alfajor com doze unidades ela está saindo a três mil e trezentos pisos que deve dar mais ou menos oito reais e esse é o rito três fronteiras o marco das três fronteiras do lado argentino ó o obelisco inaugurado em 1903 mesmo ano que o obelisco do lado brasileiro e aqui é um excelente lugar para ver o pôr do sol como vocês podem ver aqui ó é esse espaço aberto aqui não existe nenhuma cobrança para entrar é totalmente gratuito e tem aqui ó o obelisco e aqui você consegue ter a visão lá para o marco das três fronteiras do lado do Brasil você consegue ver a ponte da integração a nova ponte aqui que vai ligar o Brasil ao Paraguai para desafogar a ponte da Amizade lá que liga a cidade do Leste ó o marco das três fronteiras do lado do Paraguai e você consegue ver aqui ó o rio Iguazú encontrando o rio Paraná a água do rio Iguazú ela é tão clara quanto a água do rio Paraná porém com as recentes chuvas a água do Iguazú ela está bem mais escura o que gera esse contraste quando os dois rios se encontram e no último vídeo eu pude ver isso de pertinho que foi muito incrível e entre a praça ali onde ficou Belisco e Letreira do Iguazú tem uma passagem que a gente desce que a gente traz aqui para uma parte inferior onde tem um restaurante e você pode ficar aqui para apreciar o pôr do sol porém eu acho que ele funciona só aos finais de semana sacanagem ele está fechado hoje acredito que ele deve abrir mais aos finais de semana mas aqui eles colocam umas mesinhas aqui para você às vezes pedir um prato alguma bebida e ficar só apreciando o pôr do sol vale bastante a pena e apesar de que eu não tenho os shows que tem lá do lado do Brasil porém que são pagos aqui é um excelente espaço que as pessoas sempre vêm para poder assistir o pôr do sol fazer um piquenique encontrar os amigos ler um livro é muito gostoso esse pedacinho aqui